Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir, tocam aqui. Não adianta procurar quem você gosta de ouvir.